O que aconteceu com os jogadores da equipe? Veja bem, primeira coisa, de novo, o que aconteceu no passado, não dá para mim responder, que é a questão de coerência e a questão de respeito do trabalho do Diego que estava aqui. Segundo, nós precisamos melhorar na parte tática, na parte técnica e principalmente na parte física. E o trabalho que a gente está fazendo é esse. E eles têm dado uma resposta muito boa. Eles têm assimilado muito bem a nossa forma de trabalhar e têm dado uma resposta. Agora, precisamos melhorar muito e vamos melhorar muito. Agora, isso precisa tempo para você ter um padrão de jogo, para você ter um esquema tático definido, uma equipe titular, assim, digamos, na ponta da língua do torcedor. Isso não é do dia para a noite, futebol não é assim. Futebol precisa tempo para dar tudo isso que a gente quer.